é isso aí pessoal que é josé luiz do canal negócio a prova de crise nesse canal você fica sabendo quanto ganha os youtubers pessoal em 2021 a 11 meses atrás eu trouxe né quanto estava ganhando o senhor marcelino colatino a média de ganho do mesmo lá há 11 meses atrás de 2021 e hoje eu trouxe para atualizar quanto mesmo está faturando qual a média de ganho em 2022 fique até o final para você ver a estimativa do ganho quanto mesmo está faturando mesmo está com 1 milhão e 280 mil inscritos vídeos vamos ver seus vídeos mais recente o mesmo postou um vídeo aqui a hoje né a quatro horas atrás que está com 22 mil visualizações a dois dias o mesmo postou um vídeo que está com 138 mil visualizações a dois dias com 83 mil visualizações a cinco dias com 132 mil visualizações vamos aqui ver os seus vídeos mais antigos aqui o vídeo mais antigo foi postado há seis anos com 366 mil visualizações a seis anos com 31 mil visualizações a seis anos com 453 mil visualizações vamos ver aqui os seus vídeos mais mais populares os vídeos mais viralizados aqui na plataforma vamos ver aqui quatro vídeos postado há dois anos que está com 7 milhões e 300 mil visualizações secando o poço da lagoa para pegar todos os peixes vídeos postado há três anos com quatro milhões e 900 mil visualizações como fazer um engenho de moe cana manual olha só gente com quase 5 milhões de views e há dois anos com quatro milhões de visualizações resultado do novo método de plantar macaxeira incrível e há quatro anos com quatro milhões de visualizações como pescar e tratar atrair a tirando as as espinhas são diversos e diversos vídeos viralizados são muitos vídeos aqui com milhões e milhões de vivos aqui né mostrando o seu sítio que tudo que há de bom que estão aqui na sua fazenda aqui é mas você quer saber de fato né quanto ele está faturando qual a média de ganho do seu canal peço a você que já deixa seu like se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos vamos aqui no social blade o mesmo já subiu para o youtube 821 vídeos até este momento o canal o canal tem um milhão e 280 mil inscritos até este momento o canal obteve 277 milhões e 350 mil e 176 visualizações canal brasileiro tipo de canal educação que foi criado em 13 de agosto de 2015 nos últimos 30 dias o mesmo o canal teve 10 mil inscritos nos últimos 30 dias o canal teve 3 milhões e 136 mil é visualizações e em média de ganho diário fica entre 26 dólares a 418 dólares em média de ganho semanal 183 a 2 mil e 900 dólares semanalmente agora pessoal chegamos aqui na estimativa do ganho que começa com o mínimo de 784 dólares a 12 mil e 500 dólares então bem pessoal vamos aqui pegar pela estimativa aqui do das visualizações né a média aqui de views que o mesmo teve aqui nos últimos 30 dias mais de 3 milhões de views 3 milhões e 132 mil visualizações nós pegamos aqui pelas visualizações nós pegamos pela verdade né que é as visualizações não há outra forma de você ganhar dinheiro através do youtube é pelas views é onde passa os anúncios lá vamos lá ok ok 3 milhões e 132 mil vamos descobrir o cpm que é muito fácil você mesmo já sabe deu 3 mil e 132 o cpm que significa custo por mil clique ok vou atualizar aqui vou atualizar ok eu tô colocando errado meu Deus de novo cara ok então pessoal nós temos aqui pessoal nós temos aqui entendeu a média de ganho ou para mais ou para menos temos uma estimativa na realidade melhor falando 16.881 reais e 48 centavos é isso mesmo pessoal são a média de ganha não é 100 por cento valor exato não é isso batido martelo não mas é uma estimativa para mais ou para menos que a plataforma mostra aqui publicamente para todos ver pessoal se você quer ganhar dinheiro com o youtube faça também seu canal suba vídeos cria boas também nem eu tenha consistência que também você vai ter resultado pessoal eu quero agradecer e você que ficou até este momento um forte abraço falou e tchau tchau tchau